E aí galera, eu sou o Pedro Filho e no vídeo de hoje eu vou mostrar como você configura e deixa certinho o CS Timer É um timer muito bom que agora eu estou usando ele, então ele é para computador e funciona muito mal no celular Então eu não recomendo a ninguém usar no celular, mas no computador ele funciona muito bem E tem muita configuração boa que eu vou mostrar para vocês porque no começo é bem confuso e bem feio Então vamos deixar ele bem bonito e do jeito que a gente gosta Vamos agora para o computador Aqui no computador a gente vai fazer o que? Primeiro, você pode ver que a tela está bem feia, tem um 6, vamos apagar esse tempo aqui Isso que eu fiz, eu apertei ESC para ele tirar o tempo da tela Então para você tirar esse tempo da tela que está aqui, que estava o 6.19 Eu apertei ESC e ele já tira Aqui nas opções, vamos começar por aqui Tem várias categorias de opções Tem geral, global, tela, cor, timer, embaralhamento, estatísticas, ferramentas e virtual e bluetooth Tem umas coisas que a gente não vai mexer porque é para coisas muito específicas Então vamos mexer só no básico para o que a gente precisa Já esqueci, já esqueci de falar Para você entrar no timer, você pode entrar no Chrome ou no Edge Não sei se no Mozilla tem, mas você entra no seu navegador Edita CS Timer, é o primeiro, eu acho que é o primeiro que aparece Ou você pode entrar no seu navegador mesmo E entrar no link CS Timer.net Ou entrar aqui na descrição que eu também vou deixar o link para você entrar Aqui tem a língua, se tiver em inglês Que eu acho que é bem difícil Você pode pôr em português Aqui tem várias línguas Esconder todos os elementos enquanto se resolve Isso aqui é para quê? Você pode ver que quando eu resolvo aqui Quando eu aperto para resolver, ele esconde tudo E deixa só o tempo aparecendo Então vamos apagar esse tempo aqui Se você quer que apareça o embaralhamento Os seus tempos aqui no canto enquanto você resolve Você deixa marcado Se não, você desmarca Na verdade aí eu falei o contrário O certo é que quando você marca, ele esconde tudo Só deixa o tempo E quando você desmarca, ele vai aparecer tudo que estava na sua tela Antes de você começar a resolver Eu gosto de deixar marcado Usar milissegundos Esse aqui é aquele terceiro algarismo Que aparece depois do tempo que conta no timer Então se você quiser usar Eu pessoalmente não uso Eu, porque não usa, né Nas competições também não usa Então não precisa Aqui o tempo Hora, minutos e segundos E os centésimos e décimos Isso aqui pode deixar de jeito que está Auto export Isso aqui é para ele gerar um arquivo Para exportar a cada 100 solves Eu deixo para nunca fazer isso Está aqui como never Então Eu deixo para nunca fazer isso Eu não gosto Isso aqui Isso aqui você pode deixar tudo quieto Porque Não precisa mexer aqui, tá Pode deixar tudo do jeito que está Agora para a tela Aqui ampliar Se tiver tudo muito pequeno Você não estiver conseguindo enxergar Você pode marcar aqui Para, não sei 110, 125% Já vai deixar bem melhor Aqui na fonte Você pode deixar A que você quiser Eu já dei uma olhada aqui Mas A melhor mesmo é essa Digital 1 E Eu vou deixar nela mesmo UI Design Isso aqui Eu não gostei desses designs aqui Que ficam Meio Não sei Eu não gosto desse jeito que está assim Eu prefiro deixar Aqui no normal Formato do site Isso aqui Você vai escolher se é mobile ou desktop Mas Mobile é horrível Fica Desse jeito aqui Até que está errado Porque eu Estou usando o gravador Não está toda a tela Mas Deixa no automático Que é melhor Estilo do painel de exibição Do embaralhamento Isso aqui Pode deixar no normal Que no reduzido Fica meio estranho Estilo do painel De estatísticas Isso aqui Também pode deixar no normal Senão ele vai reduzir E não fica legal Estilo do painel De ferramentas Deixa normal também Opacidade Da imagem de fundo Isso aqui também pode deixar normal Imagem de fundo Isso aqui é bem legal Eu deixo sempre nessa 3 Eu acho que é a 3 Não lembro Isso É a 3 Ela fica desse jeito aqui Eu acho bem legal Só que ainda está nas cores Meio feias Então Daqui a pouco a gente arruma isso aqui Rosa e verde Não combina Tamanho do cronômetro Pode deixar do normal Pode deixar do normal mesmo A não ser que esteja muito pequeno Então Você que sabe Passando agora para a cor Aqui é bem legal você mexer um pouquinho Para tirar direito Que você gosta Eu gosto de deixar no preto Que fica bem legal Eu gosto assim Mais escuro Ou você pode vir aqui E escolher cada coisa Do jeito que você quiser Para tirar mais personalizado De acordo com o seu gosto Aqui no preto As vezes eu gosto De deixar sem fundo Sem imagem de fundo Só assim Pretinha Mas Você que vai escolher Não vou Deixar uma coisa Predefinida aqui Aqui você pode escolher As cores do seu cubo Se você tem um cubo Que A cor é diferente Por exemplo Aqui no 3x3 Você pode escolher as cores Que eles vão Que cada lado vai ter Eu não mexo Porque os meus cubos São padrão WCA Então São todos assim Aqui no timer Tem bastante coisa legal Para a gente mexer Usar mouse como cronômetro Então isso aqui Eu acho que ninguém vai fazer Porque Isso aqui É o que? Você pegar o mouse E usar o clique do mouse Como Para O O disparador do cronômetro Mas É muito mais fácil Usar o espaço Do teclado aqui Tá Então Não precisa marcar isso aqui Usar a espécie no WCA Você pode pôr Como sempre Ou Exceto BLD Se você faz BLD Porque daí no BLD Não tem inspeção A inspeção Conta já o tempo Da solve Então Eu deixo sempre No Exceto BLD Mesmo que eu não faça BLD Mas Só se algum dia Eu quiser Para eu fazer Aqui na voz masculina Aviso de voz de inspeção É quando a pessoa Fala 8 seconds 12 seconds E Eu não gosto De De ficar falando Então eu deixo como nenhuma Eu consigo ver na tela Que é mais fácil É Voice volume Aqui você coloca O volume da voz Que você quer que a pessoa fale E eu Não preciso mexer Porque eu deixei como nenhuma Então Fica assim Aqui Inserção dos tempos Aqui vai depender De como você vai querer Colocar seus tempos No timer No cronômetro É aquele que eu já expliquei Você aperta o espaço Ele vai começar Aperta de novo Ele vai parar Normal Digitação Eu vou mostrar aqui Ele vai aparecer Esse retângulo aqui E você vai digitar O seu tempo Normal E Para Minutos Você vai colocar O dois pontos E quando for Quando der segundos Por exemplo Três minutos E trinta e quatro segundos Daí você põe um ponto E vai fazer os Os décimos Por exemplo Dois décimos E quatro centésimos Daí ele vai colocar O tempo Três minutos Trinta e quatro segundos E vinte e quatro centésimos Eu vou apagar esse tempo aqui Porque Sim Tá Vamos entrar aqui agora de novo E eu vou voltar para o cronômetro Porque eu só uso no cronômetro E tem várias opções aqui também O stack match Se você usa um stack match Aquele que você põe a mão em cima E depois Pair de novo para parar Mas Eu não tenho Então Eu deixo no cronômetro E também tem alguns outros Ele tem suporte a Geeker Também E É isso É Isso aqui pode deixar tudo igual E Atualização do cronômetro Eu deixo no 0.1 Que é aquele negócio Que você tem que apertar um pouquinho Se eu só dar um tapinha no timer Ele não dispara Eu tenho que segurar um pouco E depois voltar para ele começar Porque senão Ele vai Ele não vai contar É igual os timers De verdade mesmo Que Você tem que segurar um pouco Para ele começar o timer Senão Ele não conta Então eu deixo sempre no 0.1 Ah não gente Isso não é Eu falei Falei bobagem agora Esse daqui de baixo Que é esse tempo Esse 0.3 aqui Que é esse tempo Isso aqui É atualização do cronômetro O tempo que É de quanto Quanto tempo Que ele vai atualizar Então você que escolhe isso aqui Eu deixo sempre no 0.1 E agora sim Aquele negócio que eu falei Se eu colocar no 0 Eu vou até tirar a inspeção aqui Para ficar mais fácil de mostrar Se eu colocar no 0 Só de encostar no timer Vou mostrar o meu teclado aqui Só de encostar no espaço Ele já vai Então Não fica tão real Eu prefiro deixar Aqui Como 0.3 Que eu acho que é o É o oficial Que tem na No stack match mesmo Então aqui De novo Vou mostrar o teclado aqui Eu aperto aqui Tem que segurar um pouquinho Senão ele não vai Se eu só apertar Ele não vai Então Eu deixo sempre assim Que pra mim Eu acho que é Melhor Pra treinar Porque quando eu chegar Numa competição Eu não vou ficar errando Igual eu já fiz uma vez Então vamos voltar aqui Pra inspeção Exceto BLD Tá Isso aqui não precisa mexer Pode deixar normal E agora Embaralhamento Você não precisa mexer também Senão Você pode deixar um embaralhamento Que não seja tão real Quanto Um 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 baralhamento de verdade Da WCA Que eles pegam lá Aqui Não precisa mexer em nada Na verdade Pode deixar do jeito que tá E Vamos voltar aqui pra baixo Aqui Como eu já disse Deixa do jeito que você quiser Eu não mexo em nada aqui Porque eu gosto do jeito que tá Ele mostra a média De 5 e de 12 Então pra mim Tá bom São essas médias Que eu gosto de ver E é isso Aqui ó Média de 5 E média de 12 E Aqui nas estatísticas Que fica desse lado aqui Ó Assim Ele vai mostrar Média de 3 Média de 5 E média de 12 Então São essas que eu gosto de ver E aqui nas ferramentas Também não precisa mexer em nada Aqui Distribuição dos tempos Não precisa mexer em nada Tá Só deixar do jeito que tá Que já é muito bom E Aqui Também Só se você tiver Alguma ferramenta Que tenha Esse suporte aqui Então Não precisa mexer Tá Vamos agora Pra Pro timer mesmo Aqui né Na interface do timer E nas configurações Agora já tá tudo certo Eu quero mexer nas cores Um pouquinho Antes Pra mostrar como é que fica Aqui no vídeo Mas Por enquanto não Aqui Você pode ver Que tá meio feio né As seções aqui Tão como 1, 2, 3, 4, 5 Até 15 E Os embaralhamentos Eu não sei qual Embaralhamento Tá em cada um aqui Por exemplo Na 1 Tá esquilbe Na 8 Vamos colocar Tá 3 por 3 Na 8 Então não tá muito certo Isso aqui Você pode até pegar Ah 2 é pra 2 por 2 3 é pra 3 por 3 Mas como é que você vai saber Qual que é do piramix Não sei Então Você vai clicar aqui Em seção Aqui No escrito seção Vai abrir Essa página aqui Escrito Sejan Não sei se é assim que fala Acho que é Sejan Manager Aqui Você pode Excluir Juntar Escolher o embaralhamento Padrão Tudo De cada seção Então Aqui na 1 Essa 1 Eu gosto de colocar Sempre Como Aqui ó Clico em Rename Vai abrir Uma Uma caixa de diálogo Aqui Eu gosto de colocar 1 Como 2 por 2 Beleza E eu já posso vir aqui Nela E no embaralhamento Aqui ó Sai da seção 2 por 2 Eu coloco Embaralhamento De 2 por 2 E Essa seção Que tá como 2 por 2 Já fica setada Como É uma seção De embaralhamento De 2 por 2 E você pode fazer isso Pra tudo né Por exemplo A 2 aqui A segunda seção Vai ser de 3 por 3 Então eu venho aqui E renomeio ela Pra 3 por 3 Beleza O embaralhamento Já tá como 3 por 3 E você pode ir continuando né Eu vou fazer aqui Rapidinho Pra mostrar como é que vai ficar Beleza Acho que eu pus todos aqui né As seções E agora eu vou mudar Os embaralhamentos Eu não sei se Aqui não dá pra mudar Então eu tenho que vir aqui Em cada seção 2 por 2 já tá certo 3 por 3 também 4 por 4 Eu venho aqui Nesse 3 por 3 aqui E coloco pra 4 por 4 Agora a seção 4 por 4 Já tá setada Com o embaralhamento 4 por 4 E vou fazer isso pra todas Pronto Acabei aqui Deu bastante trabalho Mentira É bem rapidinho de fazer É só você clicar aqui Entrar no embaralhamento E fazer Bem simples Agora você pode ver Que em cada seção Que eu tô Já tem embaralhamento Certinho Pra Pra ficar mais fácil De eu entrar aqui no timer Já tá Já escolho a seção Não preciso ficar Vendo embaralhamento Tá tudo bonitinho aqui Separado por embaralhamento Por embaralhamento Excluir o cache do Chrome E perder tudo E eu já vou Esse negócio aqui Eu vou pôr até no meio Aqui nas ferramentas Ele vai seguir Ele vai seguir o mesmo padrão Mas se clicar aqui em função Tem aqui Todas as funções E aqui E a que tá agora É desenhar o embaralhamento Cadê? 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 Aqui Desenhar o embaralhamento E tem várias outras Várias outras opções aqui Daí você pode dar uma fuçada E mexer Mas eu não gosto de usar isso aqui Porque eu já sei Que o embaralhamento Deu certo Então eu não preciso Ficar vendo Mas tá bom Eu venho aqui E fecho Então é isso Esse foi o vídeo Se você gostou Não se esqueça De deixar o gostei Se inscrever aqui no canal E clicar no sininho Pra não perder nenhum vídeo Então é isso E tchau E tchau E tchau